Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês a respeito de um conceito que vem sendo muito discutido e eu mesmo já tratei esse conceito aqui no canal, que é a questão da crise. Todas as vezes que nós pensamos na palavra crise, já bate um frio na barriga, a gente já começa a sentir medo e acha que tudo vai desmoronar. A questão é que toda crise vem para trazer transformações. Após uma crise, o mercado vai ser sempre diferente. Após uma crise, a nossa vida vai ser sempre diferente, porque crise é sinônimo de transformação. No idioma chinês, por exemplo, a mesma palavra que representa a crise também representa a oportunidade. Existe até um ditado na China que diz que por trás de uma crise sempre existe uma oportunidade. Vocês já devem ter ouvido um outro ditado também que diz que em tempos de crise, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. E é exatamente isso que nós temos que aprender a fazer. Se nós nos concentrarmos nos problemas que estamos cercando, realmente pode aparecer em nós um estado de desânimo, um estado de falta de poder, um estado de fraqueza. Mas se nós começarmos a pensar quais são os verdadeiros potenciais que estão ao nosso redor e utilizar a nossa criatividade, a nossa força de vontade, o nosso ânimo para desvendar esse mistério que chamam de crise e encontrar alternativas para realmente superá-lo e transformá-lo. Ou seja, alternativas para transformar a nossa postura diante de uma situação de crise. Nós não podemos mudar o governo, nós não podemos mudar as leis, mas nós podemos mudar as nossas atitudes. Vocês podem estar pensando assim, mas nesse momento que estamos passando por essa situação tão complicada no país, é muito difícil poder fazer alguma coisa ou correr riscos. Bem, realmente se você quer transformar o país, olhe para a sua vida e comece a transformar a sua vida. Olhe para as suas atitudes e comece a transformar as suas atitudes. Se você quer um governo melhor, seja você melhor primeiro, porque o governo que está lá é formado por pessoas que estão aqui. As pessoas que nós elegemos não são ETs, não são seres extraterrestres, são cidadãos como nós. E nós precisamos aprender a ser cidadãos melhores, especialmente no momento de crise. O fato de nós estarmos vivendo uma crise no país não justifica que nós tenhamos atitudes pouco nobres diante das situações. Pelo contrário, é um momento que nós devemos mostrar o máximo da nossa nobreza, da nossa honestidade, da nossa capacidade criativa. Temos que encontrar melhores soluções. E essas soluções estão dentro de nós. Você pode dizer também, ah, eu sei que as soluções estão dentro de mim, mas eu tenho dificuldade de enxergar as soluções, porque eu não sou uma pessoa criativa. Bem, primeiro pare e respire. E não deixe o estado de desânimo tomar conta de você. Respire, olhe para dentro, revisite as suas experiências e pense que já houveram no passado situações que você conseguiu superar. Houveram no passado situações que você venceu as dificuldades. Qual foi o tipo de recurso, qual foi o tipo de esforço que você teve que fazer para vencer essas dificuldades que você já passou? Esses recursos estão aí dentro de você. Ancore esses recursos e traga esses recursos para o presente, para o hoje. Olhe a situação como se você estivesse vendo de fora. Imagine que você possa assistir você na sua casa ou no seu trabalho, passando a dificuldade que você pode estar passando neste momento e se tendo uma pessoa de fora, o que você diria para você mesmo? Se você estivesse cheio desses recursos que você traz ao longo de sua história. E se você disser para mim, ah, eu nunca vivi uma crise como essa e não tenho esses recursos. Então pense assim, e se eu soubesse o que fazer, faria o quê? E se uma pessoa que eu confio muito soubesse o que fazer, o que ela me diria? Quando você sai de dentro da sua própria posição perceptiva e olha o problema pelo olhar externo, pelo olhar do outro, que pode ser um mentor, uma pessoa que você confia, ou simplesmente você mesmo, no momento em que você estava se sentindo forte e empoderado, você vai perceber que existem soluções para o problema que você está vivendo hoje, para a crise que nós estamos vivendo hoje e podemos realmente transformá-la. O mercado que nós conhecemos, ele está sendo totalmente modificado e nunca mais voltará a ser o que nós já vimos. Mas isso significa que ele pode ser muito melhor. E vai ser melhor para quem? Para aquelas pessoas que com criatividade conseguirem mudar o seu ânimo, o seu estado de espírito e conseguir alavancar todo o seu poder criativo e gerar novos produtos, novos serviços, novas ideias que vão fazer realmente um novo mercado que surge a partir de agora. Para algumas pessoas pode ser mais fácil acessar esse estado de recurso. Para outras pessoas pode ser um pouco mais difícil e talvez elas precisem da ajuda de um profissional que as oriente, como o caso de um coach ou de um terapeuta de PNL, que tenha condições de levar a pessoa a um estado de recursos e trazer esse estado de recursos para a sua realidade e iniciar uma transformação. Esta é a mensagem do vídeo de hoje. Peço a vocês que cliquem no botão curtir para ajudar a divulgação deste canal e dessas ideias que têm um grande poder de transformação na vida de vocês e de todas as pessoas que vocês amam. Eu sou Claudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo.